E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaz estou aqui novamente no GTA V Online e gente olha só que corrida que eu vou fazer hoje e eu não tô ligado que dava pra eu pegar o panto. Gente, eu pensei que era só com o Brioso, que é esse daqui tipo é o pai do panto, será que é o pai do panto gente ó, Brioso, olha só que pantozinho novo gente, que beleza meu. Gente, hoje sejam bem-vindos, eita pô, olha só como que é esse panto aqui galera ó, poucas as vezes que eu joguei com ele. Gente, hoje eu resolvi voltar aqui com uma corrida com compacto, que são os menores carros aqui do GTA, espero que vocês gostem. E hoje vai ser uma corrida de 18 fucking quilômetros galera, vai ser um skill test muito longo e também muito emocionante meu, muito emocionante aqui pelas montanhas vai ter skill test no mar. Que que é isso mano, esse carro aqui gente, tá me cheirando confusão hein, não é por nada não, mas não sei se eu vou me sair bem gente. Mas eu já quero ver todo mundo aqui embaixo explodindo aquele likeão galera, explode o like quem tava com saudade aqui das corridas com compacto. Eu fazia muito flip de panto gente, e tipo deu uma abandonada gente com essas corridas de compacto, hoje fiquei com saudade, tentei achar uma corrida e achei o Hard Brioso, é o Hard Brioso, o Hard Brioso, nice. Muito difícil gente, muito difícil gente, muito tenso, já tô vendo ali algum, eita pô, uxi, olha aquilo ali gente, é um túnel véi, sinistro, nossa mano. Aí na boa gente, eu já quero ver todo mundo aqui embaixo comentando, vocês conhecem o panto e vocês conhecem esse carro aqui que é o tipo concorrente do panto. Comenta aqui embaixo qual carro que vocês curtem mais, esse ou o panto, beleza, esse aqui eu acho que é, que é, é nice, nossa galera, olha isso que top, o skill test de Brioso aqui no presídio. Me gusta, vamos vazar galera, vamos fingir do presídio, mas é, vamos fazer aqui hoje a, a busca do bandido né meu, nossa gente, lembrando que não tem checkpoint, vocês estão vendo aqui que não tem checkpoint gente, a corrida toda aqui nesses obstáculos. Então, se eu errar aqui eu volto desde o começo, com certeza né papito. Olha aqui, nossa eu pensei que ia cair velho, mas é boa gente, eu tô confiando aqui nesse Brioso, que é um carro muito ousado. Nossa senhora gente, não, não, af mano, eu vi que o maluco caiu, e aí eu caí também gente, não consegue né Moisés, 18 quilômetros, já vamos lá pegar aquela pipoquinha básica, porque hoje o episódio promete ser longo gente, vou falar pra vocês que eu vi a miniatura lá no mar, lá na praia de, lá na praia do GTA galera, na praia de Santa Mônica, eu vi tipo, uma subida, um parkour muito top, pra ir com esse carrinho aqui gente, muito sensacional, eu pensei que só vai pra pegar o, ah mano, eu tô caindo demais mano. Cê é louco gente, eu tô como? Tô aqui nervoso, nervoso, nervoso gente, já faz muito tempo, como eu já tinha falado pra vocês antes, que, que eu não volto aqui com as habilidades de Panto, né mano? Quem se lembra que uma vez eu tinha feito uma corrida que se chamava Pantomônio, tipo, foi uma corrida, eu não recomendo que ninguém assista, que foi uma corrida muito errada gente. Oba, olha só a felicidade gente, nossa, acabei de pegar aqui, o primeiro checkpoint, dessa habilidade, nossa gente, só pra vocês terem uma ideia, eu vou precisar passar por todo o presídio, nossa mané, ali na destruição falava que era 7 levels, é, de, 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 eita, de corrida, tipo, hardcore mesmo, tipo, 7 desafios. Vamos ver se vai ter 7 desafios mesmo gente, eu duvido, eu duvido mané, mas gente, dá uma espiadinha ali embaixo nas posições. Não consegue né Moisés, acho que eu peguei o macete do Paranauê, negócio, ó, e um pouco pra trás, vai um pouco pra frente rapazes, ah, moleque, nossa, se eu cair agora gente, eu vou ficar muito chateado. Olha só a tensão gente, olha a tensão, corrida aqui mega emocionante. Passo pra cá, agora eu já passo pra lá. Nossa gente, e agora a gente tá como? Vamos rápido né papito? Ih rapaz, como, nossa, cadê o check, nosso, o checkpoint tá lá no fundo, e aqui como que eu passo? Tem que ir rápido né pai? Nossa, fui rápido, nossa gente, não é que é muito difícil isso, sei lá, teoricamente é fácil, aqui pelos obstáculos, é fácil, só que o que complica gente, igual aqueles... Não, ah, shit! Mano, eu tô começando a ficar com raiva velho. Oh, yeah gente, olha só onde que eu estou, estou aqui quase chegando no checkpoint. Nossa, mano, o que é que a intensividade é essa aqui, jovens? Tem que fazer o loop? Ou não precisa fazer o loop? Eu acho que loop... Loop aqui não existe gente, será que aqui loop existe ou não existe? Só que eu me lembro que eu tinha visto no mapa, tinha tipo a primeira sequência de obstáculo, Aí depois a segunda sequência já era lá na praia, então vai ser uma longa viagem. Nossa, o que que é isso gente? Nossa, mané. Nossa, tem que ir assim mesmo? Show? Será que vai ser o checkpoint gente? Será que aqui vai ser o checkpoint? Nossa, já pensou eu cair agora gente? Que eu tô em cima do checkpoint. E gente, é com felicidade... Oxi, como que eu vou ser daqui, mané? Ih, limpão. Agora você se ferrou, né bicho? Calma lá gente. Ah, tem uma sequência ali ó, mané. Onde tá esse checkpoint? Ah, tá no túnel. Beleza galera, vamos tentar chegar até lá, hein? Olha mano, esse daqui é um dos skill tests mais confusos, mais difíceis de panto. Eu vou falar panto, pra vocês entenderem aí, porque brioso fica meio esquisito, né velho? Eu acho que eu vou conseguir, hein? Eu acho que eu vou conseguir pegar o checkpoint. Nossa, o meu carro tá sendo fumaça gente. Nossa, já pensou o carro começar a explodir agora velho? Essa parte mais tensa do planeta. Mano, 20 minutos e eu peguei o que? Dois checkpoints. Olha isso rapaziada, olha só que beleza. Ali no fundo está o checkpoint e eu vou... Mano, agora ninguém consegue me destruir, ó. Oba! Adeus! Olha o mortal. Mandei o mortalzinho, já encaixei aqui no asfalto, show. Gente, olha o desafio. Comecei aqui em um desafio muito tenso. Olha onde, mano, olha onde que tá a galera velho. Ó mano, pega só onde que tá o pessoal. A galera tá lá no... Lá perto do Pier de Santa Mônica, moleque. Que top, gente. Vai deixar saudades. Tchau, skill test. Tchau. Na verdade não vai deixar nunca saudades. Que difícil, galera. Que tenso. Mas é legal, eu tava com saudade de fazer essas habilidades difíceis, impossíveis. Muito hardcore, né meu? E ali tem algumas bandeiras, na verdade. Na verdade era aquela proteção, tipo um paredão mesmo, de papelão, de madeira, que todo mundo foi quebrando. Que é pra sinalizar, na verdade. Acho eu. Bom, gente, tô em quinto. E eu acho que o Brioso, que é esse... Esse panto diferenciado, né? Tipo, um modelo acima do panto. Eu acho que vai me dar sorte, gente. Só vamos, hein? Assim que chegar os desafios, eu já volto com vocês. Eita nóis. Que que... Mano, não acredito. Gente, eu não acredito que... O GTA... Na verdade o jogo tá me mandando aqui pra construção. Vai ser um skill test na construção? Really? É isso mesmo, meu filho? Vai deixar aqui ponte, meu filho. Ih, rapaz. Não consegue, né, Moisés? Como que eu vou subir aqui, gente? Oxê. Caraca, mano. Calma lá, gente. Eu vou resetar pra saber onde que eu tenho que ir. Porque isso daqui está... Ah, é aqui, gente, ó. É aqui que eu começo... É... O skill test. Nossa, mano. Vai ser um labirinto, gente. Depois dessa parte... Vai chegar a parte no mar. Aquela parte no mar que tava na miniatura, gente. Tava muito linda. Vocês vão ver. Tava fantástica. Caraca, mano. Tem gente de panto aqui mesmo, filho. Olha isso, gente. Tem algumas pessoas com panto aqui, ó. O bom é que elas já sabem o caminho. Então eu só vou seguindo elas, mané. Oxê. É pra eu ir aonde aqui, galera? Ah, é pra eu ir ali, ó. Nice. Só que o panto, gente, é um pouquinho menor do que o carro que eu tô. Não sei se a galera tem mais agilidade. Mas não sei, mano. Eu acho que esse daqui é melhor que o panto ainda pra fazer alguns skill testes. Nossa, mano. Aquela caixa ali vai... Vai ferrar o nosso rolê, hein, papito. Não sei se eu vou conseguir entrar aqui não, hein. Aê! Foi, gente. Consegui passar. E agora é ali que eu vou, mané. É aqui, ó. Isto, gente, ó. É aqui que eu vou. Show. Nossa, mano. Nem é que eu não consigo passar, velho. Se acredita, velho. Ó, é aqui que eu vou, gente. Que via... Nossa! Olha aquilo na praia, gente. Dá uma espiadinha ali, ó. Só de quebra aqui que... Nossa, travou aqui, mané. Ih, rapaz. Volta. Volta. Eu tenho que pegar um pouco mais de velocidade, gente. Acabou... Entalando ali nosso carro, velho. Nossa, olha isso, velho. Tem imã aqui. Só pode. Nice, gente. Eu e o Pedro Duque conseguimos, galera... Eita, pô. Achar o caminho. Será que a gente achou o caminho, rapaziada? Achamos o caminho. Oba! Olha só onde que tá o checkpoint, gente. Que confusão. Que skill test, galera. Que skill test, gente. Olha só o tempo que eu tô levando pra passar, velho. Oxi. Aqui, se eu tivesse sozinho, eu acho que eu não ia conseguir passar. Se o Pedro Duque também tivesse sozinho, eu acho que ele não passaria tão bem. Porque aqui, gente... É tipo um tentando achar o caminho pro outro, sabe? E é um labirinto, galera. Isso aqui tá muito impossível. Pedro Duque, só me siga aqui, papi. Segue aqui, já passo pra cá. Tem alguns containers que não deixam a gente passar, ó. Nossa, tá... Ah, beleza. É aqui, ó. Nice, gente. Aleluia! Oba! Olha o flipinho! Vamos dar aquele... Aquele front flip, gente. Toda vez que eu passo de uma sequência hardcore, meu. E, galera, o próximo desafio é chegar na prainha. Lá na praia, no Pier de Santa Mônica. E quanto tempo que eu vou levar a galera pra passar desse obstáculo? Desse desafio aqui impossível no GTA. Nossa, chegou, gente. Chegou o desafio. Vou começar a subir aqui, mané. Nossa, velho. É na praia e o negócio já começa aqui. Olha a subida, velho. Olha o subidão. Nervoso, nervoso, nervoso. Nervoso, papito. Pesadão, pesadão. Nossa, velho. Que beleza, meu. Que belezinha. Olha o que está acontecendo aqui, mano. Caindo pra ira dedéu. Tá, mas não. Oxê. Acho que eu buguei, né, mano? Não é por nada, não. Mas acho que eu peguei o caminho errado, gente. Acabei passando do obstáculo. Ó, o Pedro Duque também não se ligou, gente, o que ele tinha que fazer. E tá voltando, tá voltando. Ó, mas eu peguei o macete, ó. Tinha que ir na parte de cima. Nossa, galera, que tenso, meu. Mano, na boa, velho. Pra que isso, velho? Eu, eu, mano, agora eu não vou dar mais raid, não. Eu, pelo menos, acho. Mas ali no começo... Eu sou do raid, gente. Quando eu fico um tempão fazendo um obstáculo e chego perto da linha de chegada, eu acabo me ferrando, velho. Mano. Tenho vontade de, velho, explodir o GTA, velho. Tinha que ter ido, ó. Ah, moleque. Ah, moleque doido. Era aqui que eu tinha que ter ido, gente, ó. Mas vai saber. É errando que a gente aprende, não é mesmo? Ó, tem a mesma sequência, gente, ó. Ó, nice. Passo pra cá, tem a mesma coisa. Passo a mesma coisa aqui, ó. Nossa, como que agora tá sendo easy, velho? Eu acho que meu carro já tá acostumado, velho, de tanto bater, ó. Agora a gente cai aqui, ó. Ah, moleque. Olha o checkpoint. Mano, em um skill test impossível desses, a maior felicidade é o checkpoint. Nossa, o Merso acabou de terminar já. Tinha 12 pessoas jogando até mais, eu acho, galera. Tinha, sei lá, umas 14 pessoas. E a galera tá saindo. Porque a galera não consegue, né, Moisés? Mano, 63 checkpoints. Já peguei 54. Falta menos de 10. Nossa, estou acabando a habilidade, papito. Nossa, gente, olha isso. Hum, já me ferrei, né, papai? Eu tinha que ter ido como rápido. E eu fui como lentíssimo. Acho que nem assim não vou conseguir passar. Mas só que sim, velho. Só vamos, gente. Acabo de passar da sequência. Diga-se de passagem. Impossível, né, não? Nossa, galera, na boa. Que sequência impossível. Mano, agora ficou legal, hein? Tinha que ter começado na praia. E tinha que ter sido um skill test só na praia, galera. Isso que eu tava com saudade de fazer, ó. Eu tava com saudade de fazer testes impossíveis, muito difíceis, igual a esse. Só que eu tava com saudade, gente, de fazer uma sequência na praia, velho. Que dá mais emoção ainda, mané. Aquela emoção pica, neguinho. Vamos nessa, gente. Nossa, eu não acredito, velho. Eu tava no deserto. Olha só onde que a gente tá. Eu era aqui no mar. Ali é o aeroporto de Los Santos, gente. Não é no pier de Santa Mônica. Mas, sei lá, é perto. Nossa, gente, agora vai ser easy. Agora vai ser muito fácil. Pelo menos eu acho que vai ser fácil. E depois, rapaz, só pegar o checkpoint. E esse foi um desafio de 35 minutos até então. Muito tempo, gente. Isso é louco, velho. Isso é louco. Dava pra eu ter passado em menos? Até dava, galera, pra eu ter passado em menos. Mas eu não conhecia, velho. Se eu não tivesse feito uma vez, sei lá, em off. Mas eu não repito duas vezes, mano. Um serviço desse, mano. É muita raiva, mano. É muita raiva pra um serviço só, mané. Oba, passo pra cá. E, gente, será que eu vou avistar aqui uma luz no fim do túnel? Ou será que não vai ter uma luz no fim do túnel? Será que vai ter a linha de chegada? Me disse que tinha checkpoint lá em cima, mané. Tinha checkpoint lá em cima? Não tinha! Mentira! Eu vou dar rage. Escala essa torre, velho. Escala essa torre gigantesca. Nossa, quer ver que o Pedro Duque caiu também, mané. Acho que o Pedro Duque caiu também, gente. Ih, caiu, caiu também, galera. É que na boa, mano. Aqui não dá pra ver não, gente. Ó, aqui, ó. Ah, moleque! É uma trap, gente! Nossa! Agora eu tô vendo você, checkpoint safado! Galera, esse aqui é o checkpoint mais troll do universo. Não consegue, né, Moisés? Eu imaginava, gente. Imaginava que esse checkpoint tava em cima. Mas na boa. Eu acho que ninguém sabia. Dá uma risadinha aí, mané. Você não sabe... Eu quero ver quem tá assistindo até esse momento, meu filho. Eu não sei quanto tempo que vai ter esse vídeo. Eu vou dar muitos cortes, obviamente. Mas se você tá assistindo esse vídeo até esse momento, comenta aqui embaixo. Panto safadão. Comenta aqui embaixo. Panto safadão, mano. Esse panto aqui é o safadão, mané. Cadê esse checkpoint safado? Mané. Lá na ponta. Aqui, ó. Aê, moleque! Posso resetar, gente? Ufa! Pegou o checkpoint. Nossa, agora eu tenho que passar aqui, ó, no túnel e descer. Oxi! Como que eu vou fazer essa corrida, velho? Tu é doido? Mas pegou o checkpoint, gente. Isso que importa, mané. Primeiro vai ter a volta. Fechou, ó. Vamos voltar. Pedro Duque tá louco, mano, pra pegar minha posição, hein, mané? Você tá louco, hein? Pra pegar minha posição. Nossa, vai ser a descida, gente. Vamos lá. Como que eu vou? Oxi! Ó, acho que é aqui que eu vou pra cá. Vamos ver, gente, se essa aqui... É, mano. Essa aqui que é fita, velho. Olha só. Eu caio pra lá. Agora eu volto. Nossa, mano. Essa corrida tá fazendo a gente de bobo. Na boa. Olha, olha aqui. Que viagem, mano. Que louco, velho. Ó, um vai e vem, velho. Beleza, velho. Peguei o checkpoint pra lá. O outro checkpoint tá lá no fundo. É, tá em cima, gente. Mano, que desafio hard core, velho. Boa. Aleluia! Aleluia! Peguei o checkpoint. E vou pegar a linha de chegada. Galera, vou tentar dar um pulo. Caio com tudo na linha de chegada. Porque eu já tô até um pouquinho nervoso aqui, mano. Aê! Nice, nice. Vou completar. Vou terminar. Yes! Gente, finalizei. Mano, que sufoco. Vou até tomar uma água, ó. Essa agulha, gente, ó. Só pra eu ficar calmo. Galera, eu gostei muito, 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 muito desse skill test aqui. Tirando a dificuldade dele, o primeiro colocado passou em 30 minutos. Então, tipo, tempo mínimo, gente. 30 minutos. Tipo, mínimo do mínimo do mínimo. E eu fico brioso, gente. Que é esse... Esse, tipo, um carro igual o Panto, né? Tipo, é um compacto igual o Panto. E, galera, depois de 45 minutos, tem gente aqui na base militar ainda. Você acredita, meu? Então, gente, foi essa corrida muito difícil. Eu já quero ver, mano. Vamos explodir hoje, ó. De likes, beleza? Quem tá assistindo até esse momento, comenta aqui embaixo o Panto Safadão. Igual eu falei antes. Explode o vídeo de like, que é nóis. E quem é novo no canal, se inscreva aqui embaixo e não perca nenhum vídeo. Certo, gang? É isso. Me mandem prints lá no Twitter. Aí das minhas reações no meio dessa corrida. Vou cobrar de vocês, hein? Me mandem lá no Twitter. Arroba Lipão Gamer. E é isso, gente. Um abração do mano Lipão. Até a próxima. E... Fui! 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 Obrigado.